Atenção, questão muito legal. Vem comigo. Uma fábrica utiliza sua frota particular de caminhões para distribuir as 90 toneladas de sua produção semanal. Todos os caminhões são do mesmo modelo e para aumentar a vida útil da frota, adota-se a política de reduzir a capacidade máxima de carga de cada caminhão em meia tonelada. Com essa medida de redução, o número de caminhões necessários para transportar a produção semanal aumenta em 6 unidades em relação ao número de caminhões necessários para transportar essa mesma produção usando a capacidade máxima de carga de cada caminhão. Qual é o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal respeitando-se a política de redução de carga? Eu não preciso lhe dizer que essa questão é altamente contextualizada. Agora, primeiro, eu quero saber o seguinte de você. Você entendeu a questão? Eu queria que você não continuasse ouvindo. Dá pausa e volte aí para o enunciado da questão. Então, quando você voltou, considerando que você vai ler de novo, me diga uma coisa. O que é que eu tenho que transportar? 90 toneladas, que é a minha produção. Se eu transportar essas 90 toneladas com a capacidade máxima de cada caminhão, eu preciso do número N de caminhões. Agora, se eu diminuir a quantidade transportada em cada caminhão, ou seja, eu não quero utilizar a capacidade máxima de caminhão. Então, se eu reduzir a capacidade máxima em cada caminhão, eu vou precisar de mais caminhões. Ah, professor, eu não entendi não! Meu querido, preste atenção. Se você transporta menos, você vai precisar de mais caminhões para transportar o total. Ah, professor, começou a fazer sentido. É verdade, né? Porque se eu lutar menos em cada caminhão, eu vou precisar de mais caminhões. Provavelmente, está acontecendo para garantir um aumento da vida útil da frota. Tá? Então, vamos pensar como a gente vai fazer essa questão. Então, mais uma vez, vamos ver se você entendeu. Tem duas situações. Na situação inicial, eu tenho 90 toneladas para transportar em um certo número de caminhões, utilizando a capacidade máxima. E na segunda situação, eu vou diminuir a quantidade transportada, ou seja, vai ser menos que o máximo. E aí eu vou ter mais caminhões para transportar. Ok? Percebeu isso aí? Então, vamos analisar essas duas situações? Então, vem comigo. Seja X a capacidade máxima em toneladas de cada caminhão. Então, a primeira coisa importante desse tipo de questão. Você consegue compreender isso que eu vou lhe dizer agora? Observe que a quantidade de caminhões necessárias é dada pelas 90 toneladas dividida pela capacidade transportada de cada caminhão. Você concorda comigo? Então, se você quiser saber o número de caminhões, é só pegar o total a ser transportado, que é 90 toneladas, e dividir pela quantidade que cada caminhão transporta. Concorda comigo? Então, qual é a primeira situação? A primeira situação é o quê? A primeira situação é pegar as 90 toneladas e dividir pela capacidade máxima de cada caminhão. Mais uma vez. A capacidade máxima de cada caminhão é X. A máxima. Como a quantidade de caminhões é 90 toneladas dividido pela capacidade de cada caminhão, e na primeira situação eu estou pegando a capacidade máxima, então o número de caminhões na primeira situação é as 90 toneladas dividido pela capacidade máxima de cada caminhão. Agora, na situação final, eu não vou usar a capacidade máxima de cada caminhão. Eu vou usar meia tonelada a menos. Volte para o enunciado. Com a política de redução de carga, cada caminhão vai transportar meia tonelada a menos. Então, as mesmas 90 toneladas. Agora, serão transportadas em cada caminhão com uma quantidade menor, que é X menos meio. Então, eu não entendi não. O que é X? X é a capacidade máxima de cada caminhão. Na situação final, eu não vou usar essa capacidade máxima. Eu vou usar meia tonelada a menos. Então, na situação final, o número de caminhões será 90 toneladas dividido por X menos meio, que é o que cada caminhão está transportando. Só que na situação final, eu vou aumentar o número de caminhões. Por que eu aumento o número de caminhões? Meu querido, preste atenção. Se você divide por um número menor, o resultado é maior. Então, eu preciso de mais caminhões. Esse é o detalhe da questão. O número de caminhões na situação final é maior que o número de caminhões na situação inicial. E quantos caminhões a mais foram necessários? O enunciado diz. Seis caminhões a mais. Quando eu transporto com meia tonelada a menos em cada caminhão, eu preciso de seis caminhões a mais. Então, agora chega que terminou a questão. Por quê? O número de caminhões transportando meia tonelada a menos é 90 dividido por X menos meio. E o número de caminhões transportando a capacidade máxima é 90 sobre X. Essa diferença tem que dar seis caminhões a mais. Concorda? Não passe se você não tiver compreendido. Então, mais uma vez. Situação inicial. Pega as 90 toneladas e dividido pela capacidade máxima de cada caminhão. Situação final. Pega as 90 toneladas e divido por X menos meio, que é cada caminhão com meia tonelada a menos. Aqui dá mais caminhões. Então, por isso que isso menos isso tem que dar os seis caminhões a mais. O que eu faço agora é só matemática básica, mas preste atenção. Mínimo de X menos zero vírgula cinco com X com um. X que multiplica X menos zero vírgula cinco. Vou fazer bem devagarinho. X que multiplica X menos zero vírgula cinco, dividido por X menos zero vírgula cinco. Se você pegar isso aqui e dividir por X menos zero vírgula cinco, vai dar X. X vezes 90. Está aqui em cima 90X. Menos. Aí lá vai. X que multiplica X menos zero vírgula cinco, dividido por X. Dá X menos zero vírgula cinco, vezes 90. Está aqui. 90 que multiplica X menos zero vírgula cinco. X que multiplica X menos zero vírgula cinco. Cuidado, subtente que aqui tem um. X que multiplica X menos zero vírgula cinco, dividido por um, vezes 6. Está aqui. 6 que multiplica X vezes X menos zero vírgula cinco. Como eu tirei o mínimo de ponta a ponta, atenção, o importante, quando você tira o mínimo de ponta a ponta, pode tirar o denominador. Vamos dar sequência? Está aqui novamente a expressão. Olha agora o denominador aqui. Ele vai sair, só que antes de sair eu desenvolvi aqui em cima. 90X, 90 vezes X menos 90X, menos com menos, mais 45. E aqui, 6X vezes X, 6X ao quadrado. 6X menos meio, menos 3X. Vamos tirar o denominador, porque eu tirei de ponta a ponta. Tirando o denominador, ficamos. Atenção, olha o que eu vou fazer. 90X matou menos 90X. Aí o que eu vou fazer? Está vendo 6X ao quadrado? Trouxe para cá. Está vendo menos 3X? Trouxe para cá. 45 está aqui. Vou dividir por menos 3. Por que dividir por menos 3? Para facilitar a resolução. Todos os números são divisíveis por 3. Por que menos 3? Para tornar positivo isso aqui. Menos 6 dividido por menos 3 dá 2. 3 dividido por menos 3 dá menos 1. E 45 por menos 3 dá menos 15. Vou deixar você resolver, tá? Por favor, se você está com dificuldade em resolver a equação de segundo grau, volte para a primeira questão que lá eu resolvo detalhadamente. Então agora as raízes são 3 e menos 2,5. Agora cuidado. Será que essa é a resposta? Aí é que está em questões desse tipo. Você tem que entender qual é a pergunta que ele está fazendo. O que você achou foi X. E o que é X? Vamos voltar para o que é X. X é a capacidade máxima de cada caminhão. E qual foi a pergunta que foi feita? Qual é o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga? Ou seja, transportando menos toneladas em cada caminhão, qual é o número de caminhões que eu vou usar? Ora, eu já sei que o número de caminhões que eu utilizo é 90 dividido por X menos 1,5, utilizando-se a política de redução de carga. Então o X, você achou, você tem que substituir aqui. Então vamos lá. Como o X é 3, e a pergunta é, qual o número atual de caminhões que essa fábrica usa para transportar a produção semanal, respeitando-se a política de redução de carga? O número de caminhões é 90 e utilizando meia tonelada a menos. Então 90 dividido por X, X é 3, já que não tem sentido X negativo. Então dividindo 90 por 2,5, você tem 36 caminhões. Cuidado que você tem a alternativa 30 caminhões se você substituísse 90 dividido por 3. Cuidado, questão muito interessante, tem que ler com muita atenção. Então, resposta correta, 36 caminhões. Ok? Grande abraço.